O sol começava a se esconder por trás de um serrote quando Sabino à frente com uma dúzia de cangaceiros saíra de Patos na Paraíba em direção à cidade pernambucana de Triunfo. Essa empreitada era para Lampião, mas o coronel João Cordeiro, pai do doutor José Cordeiro, que era amigo dele, interveio pedindo que isso não acontecesse. Em nome da amizade, o propósito rei do cangaço foi suspenso. Só que nesse momento Lampião se encontrava em outra paragem, na Lagoa dos Cavalos, e um dos chefes dos cangaceiros iria fazer esse ataque no jogo político do coronel João Ferreira de Princesa. Em Patos de Princesa, residência do coronel Floro Diniz, foi detalhado o plano de operação na total orientação do seu genro Marco Lino Pereira Diniz e José Pereira, seu cunhado. Era 7 de julho de 1926. A peste negra já tinha matado mais de 250 pessoas. Triunfo estava numa total calamidade. Passava de umas 20 horas, quando umas sombras entram pelo caldeirão e topam de cara com o doutor Napoleão Xavier, o dentista da cidade. Foi conduzido preso para servir de guia e chamar nas portas das casas desejadas para quando se abrir o assalto ser mais fácil. Com as espingardas, parabélos, rifles e mosquetões empunhados, com os olhos e ouvidos atentos para qualquer reação, os guerrilheiros chegaram ao paredão do açude, pegaram a antiga Rua do Fiado até o Beco da Borracharia. Numa pisada só, chegaram em frente à casa do médico José Lúcio, também nas mediações à residência de Zé Amaral. Agora estavam totalmente dentro do quadro da Rua Grande. No hotel de Dona Maria Campos, funcionava o cartório civil do seu esposo Laurindo Cardoso, o Louro. Os cangaceiros partiram para esse lugar para rasgarem os processos de um crime de um dos seus companheiros de pisada. Todos que estavam no hotel cartório fugiram, invadiram e rasgaram todos os papéis. Em frente à matriz, assaltaram a casa de Galdino Diniz, cidadão rico, que vivia a dizer afrontas aos cangaceiros nas rodas de amigos que frequentava. A macacada, era assim que os soldados eram chamados pelos cangaceiros, quando percebeu um certo corre-corre vindo do lado do quadro da matriz em direção à prefeitura, subiu na calçada alta e grande da loja do comerciante Marçal Maia de armas em riste, gritando para os vultosos que vinham. Que diabo tá acontecendo? O que veio de resposta foi uma rajada de balas que na hora foram baleados e mortos os soldados Zé Piauí e Olegário, além do comandante da polícia local. Um grupo de cangaceiros pegou uma sanfona de oito baixos do sanfoneiro Nelson Campos, que estava guardada na loja de secos e molhados, de Antônio Castilho Campos e começou a cantar e tocar o hino de guerra, Mulher Rendeira. Enquanto isso, o restante do bando botava o cancão pra piar nos triunfenses. Bem, Napoleão, o guia forçado, fugiu rolando pelo chão dos primeiros disparos e foi cair dentro de um esgoto. Saquearam a firma comercial, viúva Adolfo Santos, de Júlia Cordeiros, botaram fogo em tudo e levaram uma boa soma em dinheiro. A casa das senhoras Cinhá Santos já estava com seu reboco todo pelo chão, de tanto ser fuzilada. Era meio mundo de buracos. O tiroteio foi um verdadeiro inferno na escuridão daquela noite brejeira. Palavrões acumulando. A saudadesca reagia como podia. Com pouca munição, mas mostrando não querer se dobrar aos atacantes. Os cachorros latiam. Mulheres gritavam histericamente. Crianças choravam. A bala zunia. O mundo estava prestes a acabar no maior sufoco que aquela gente viveu. Agrediram moralmente os nomes mais conhecidos, como Zé de Joca, Zé Florentino, Osmaloro. Ao assaltarem a casa de Antônio Campos, meteram fogo em tudo. As labaredas atingiram umas caixas de fogo, que o mesmo guardava para as próximas festas de Natal e Ano Novo. A pipoqueira foi tão grande que deixou confusos os cangaceiros e polícia. Todo mundo ficou de queixo caído, sem saber o que passava. Os cangaceiros pensavam que era reforço policial. A polícia pensava que era mais cangaceiros chegando, para acudir os que já estavam na brigada. Nisso, Sabino deu sinal, disparando para o alto o seu parabelo, reuniu a cabroeira e se mandou da cidade. A polícia pensava que era mais cangaceiros. Legenda Adriana Zanotto